Hello pessoas! Yeee! Olha só quem eu trouxe aqui pro canal! A lindona da Bárbara! Ela também tem canal que fala de coisas que a gente ama, de produtinho baratinho, de resenha, de tutorial de make-up. E a parte 2 desse vídeo vai estar lá no canal dela, que a gente vai mostrar assim os nossos pincéis queridinhos. A gente sempre tem um monte, mas a gente tem aquele apego, que sempre acaba pegando mesmo ali na bancada da penteadeira na hora de se maquiar. E nesse vídeo vai ter só os de pele, e lá no canal da Bárbara vai ter só os de olhos, tá? Então eu confira lá depois. E bora conferir o vídeo, né? Como você é convidada, eu vou deixar você começar, tá? Tá bom, vamos lá então. Vamos começar com o primeiro que a gente usa, que é o de base, né? O que eu mais uso, assim, o meu favorito, é esse aqui, ó, do Pausa pra Feminices. Ai, que legal! Que, gente, olha o estado do bichinho. Ele tá, tipo... Tem ele há muito tempo? Todo torto. Ah, tenho, mais de um ano já. Desde que lançou, assim. E ele não tem numeração, é um pincel de base reto. Só que ele fica muito... Deixa a pele muito bonita, assim. E já deu pra ver que eu usei ele muito, né? Porque, assim, ele tá totalmente torto. E um outro que eu amo também, já vou dar até um bônus aqui, porque esse aqui eu já tô até com dó de usar. É esse aqui, que é o A3 da Macrylan. Eu não tenho esse, acredita? Eu não tenho esse. Ele é muito bom. A loja no pincel, eu não tenho esse. Muito bom, muito bom, muito bom. Assim, eu tenho três, por falta de um. A louca mesmo. A louca. Então, eu gosto muito, sempre pego ou esse ou esse. Eu sou viciada em kabuki, né? Também, assim como você. E eu gosto mais do reto, eu não sei. Tem os angulares, os cores. Eu gosto, é. Eu gosto mais do reto. Eu também. E o que eu tô amando, assim, no momento, antes eu usava muito o da Sigma, é o da Ruby Rose, gente. É idêntico. Já fiz resenha pra vocês aqui no canal, vou deixar aqui embaixo se vocês quiserem conferir. Tipo, é macio, a cerda deixa bem polidinha a pele, não risca a base. Eu gosto muito dele. Ele é bem macio. Mas, assim, a maioria das vezes, eu confesso que eu aplico com a esponjinha mesmo. Mas quando eu tô com pressa, ou quando eu faço misturinha de base, aí eu vou com o pincel. Acabou. Maravilhoso esse aí, eu também adoro. Bom, o próximo, então, é o de pó, né? Eu gosto muito de dois também, mas, assim, o que eu pego sempre primeiro é esse aqui da Macrylan, que é o A05. Porque eu acho ele muito fácil, assim, principalmente pra aplicar pó aqui nessa região abaixo dos olhos, assim, que é onde eu mais aplico, na verdade. Não vou aplicar no rosto, assim. Eu também não. Então, esse aqui eu acho muito bom, assim. E quando eu preciso aplicar em tudo, daí eu uso esse aqui, que é o C01 da linha Color da Macrylan, que ele também tem um... Ele é bem maciozinho, assim, grandinho. Ele é fofão, né? Fofo, é. Pega tudo, assim. Então, eu gosto bastante desse também. Eu já gosto também de fazer a técnica baking, que é realmente selar bastante abaixo dos olhos e não passar tanto no resto do rosto pra não ficar tão pesado também, né? Eu acho que fica muito massa corrida se você passar em tudo. É, fez isso. E o meu favorito também, né? É o A05 da Macrylan. Gente, ele é o primeiro que eu pego. O formato dele, cônico, encaixa certinho, assim, ó, pra aplicar tanto no rosto, no resto do rosto, em volta, pra esfumar, pra espalhar, pra concentrar abaixo dos olhos. Tipo, ele é mil e uma funções. O próximo, gente, é o que eu uso pra contorno, que é esse aqui, ó, é o L15 da Love Beauty. Ele é aquele de blush, na verdade, né? Que é aquele chanfradinho de blush. Mas eu gosto muito, assim, eu acho que ele encaixa muito bem. Ele é bem fofinho, então ele esfuma bem fácil, assim, o contorno. Então, eu uso ele demais, assim. É sempre o primeiro que eu pego. Gosto muito desse tipo. Você gosta de chanfrado, né? Gosto de chanfrado, é. Eu também gosto de chanfrado. Só que esse aqui é da Macrylan, na linha M, né? Que é de cabinho de madeira. É o 908. Também tem de outras linhas da Macrylan, desse estilo aqui, chanfradinho. E ele é de cerda natural. E eu gosto de contorno com cerda natural. Prefiro do que cerda sintética. Porque na hora de aplicar, como é um selo, o rosto inteiro com pó, assim, tipo, muito, não dá aquela carimbada e fica ruim de esfumar. Então, esse aqui pega, tipo, na medida certa. Aí eu vou, tipo, esfumando. Toda fita. E gosto porque ele constrói camadas de contorno. E aí você não fica toda marcada numa vez só. Então, super recomendo pra você. É nesse aí, porque eu tenho de cerda sintética dessa linha, do M. Ah, não, mas... Porque ele tem aquele pretinho, que é o cerda sintética, e esse aí, né? Ele é muito bom. E eu acho que eu paguei, tipo, gente, sério, uns 6, 7 reais nesse pincel. É, eles são muito baratinhos, né? Vale muito a pena. Eu acho. Gente, o de blush é tipo assim, né? É o seu queridinho. Esse aqui, na verdade, ele é uma réplica da Sigma. Nossa, que perfeito. Que eu comprei na China, assim, faz muito tempo, muito tempo mesmo. O vídeo do meu canal, assim, um dos primeiros até. Que é o F10, mas é o F10 réplica, né? Eu até comprei o da Sigma original, agora ele não é igual. Eu gosto desse. Você gosta? Olha que loucura. Do xinguilinho. Eu gosto do xinguilinho, assim, eu acho ele muito redondinho, assim, sabe? Ele aplica muito bem, assim. Nossa, eu não adianta saber. Interessante, né? Nossa, ele é bem macio. Ele é gostoso. Ele é gostoso e ele é da China, gente. Ah, ele é enorme. Eu tenho, inclusive, alguns pincéis que tá escrito realmente isso, extravagância aqui do lado. E é da Sigma, tipo, réplica também. Então, eles fazem, assim, é muito, muito bom. E é bem macio esses pincéis, né? Eu uso muito. Só uso ele. Não consegui substituir por nenhum, assim, nem lacrilã, nem... Nem caldo. Nada, nem um. Nem o original. Nem o original, não consegui. Eu ganhei o meu de blush, que ele é assim, ó, Rosinha. Gente, isso aqui é uma vergonha. Vergonha nacional. Porque, tipo, eu tenho milhões de pincéis, até tento usar outros, mas ele é o meu favorito também. Primeiro porque ele é de cerdas naturais e ele é cerdas natural rosa. Gente, é lindo. Maravilhoso. É lindo mesmo. Sem marca, né? Daqueles, assim, você nem sabe de onde é. Da marca UBU. Sabe? U-B-U. Aham. Não sei se você já viu alguns pincéis dessa marca. Já ouvi falar, já ouvi falar. Mas, né? Eu ganhei de presente, eu olhei assim, quando eu ganhei de presente, ah, que pincel. Não vou nem usar. Quando eu apliquei blush com ele, me encantei. E até hoje, ele é o meu favorito pra aplicar blush. Ele espalha, deixa tudo bonitinho, não fica com chinelada na cara. Então é muito bom. É isso que importa. No final, muito bom. O pincel que eu mais gosto, assim, hoje em dia, pra iluminador, é esse aqui da Natura, que é aquele finalizador. Que ele é aquele pincel leque, só que ele é um leque mais fofão, assim, né? Ele não é super barato, mas assim, eu acho que é um pincel muito legal, assim, você aplica, ele encaixa direitinho, deixa aquele glow que a gente gosta. Então, adoro, adoro, adoro. Eu tenho pincéis, assim, super fofãos, tipo, da Make Me, e eu não gosto do aplicar do mirador. Aquele da Make Me é bem fofão também, né? É, então. Você não gosta? Não gosto, eu gosto do meu, gente. Olha a tua vergonha lá. Olha, ai meu pai. Gente, ele tem a sérvia super fininha, ele é um pincel leque dual fiber, e ele não é fofão. Nossa. Ele é bem fininho, olha só, eu tenho ele, tipo, há muito tempo. Gente, ele é muito fino, tipo, muito. É totalmente diferente do meu, é totalmente diferente. E pra aplicar, quando você aplica, tipo, ele vai polindo a pele, sem, como ele não é muito fofão, ele não chega a borrar o olho, então fica bem certinho aqui. Onde aplica iluminador, eu amo. E saiu a marca, mas se eu não me engano, ou é Marco Boni, ou é Proarte. E eu comprei na perfumaria, tipo, há mais de sete anos, e ele tá em saco, então, sete anos de pincel, e ele, ó, não caiu uma sardinha, então, vale a pena o investimento. Bora pra perfumaria. E eu acho que eu paguei, tipo, cinco reais nele, na época, e se vende mais, mas vale muito a pena esses pincéis, assim, ó, você olha assim, é uma porcaria, mas e shampoo e iluminador, melhor do que os outros pincéis que eu tenho aqui em casa. Muito show! Amei! E o meu último, assim, que eu uso pra pele, mas é mais pra contornar a sobrancelha mesmo, então, eu já deixei aqui na parte da pele, é esse aqui da Macrylan, que é o A22, que ele é um língua de gato, assim, bem pontudinho, então, na hora de você contornar, assim, fica bem certinho, né? Fica bem preciso, né? Isso, então, eu gosto bastante, tô usando ele muito, assim, eu usava outros, até um da Vult, eu usava, e depois que eu comecei a usar ele, eu não parei mais, assim, porque ele é muito, muito bom. Nossa, show! Eu gosto pra aplicar o da sobrancelha, é um da Macrylan mesmo, que eu acho que ele tem a seda bem durinha, em relação a esse... É, esse é mais molenguinho, um pouco, Porque essa linha Max, ele é bem fofinho, bem maleável os pincéis, ó, o da outra linha, ele é um pouco mais firminho, então, eu acho que eu consigo delinear bem melhor, assim, depois que eu descobri essa forma de contornar o nariz, com esses tipos de pincéis aqui, que vem com aqueles kits ovais e tudo mais, só que esse é da Macrylan, é o B406, ele encaixa perfeitamente, faz um risco certinho, e aí, seu nariz fica, tipo, muito fino, muito lindo, eu aprendi isso lá no Makeup Academy, da Renata Mais, e ela ensinou com esse pincel, e daí eu comecei, eu falei, vou testar, né, eu usava o pincel sempre fofinho e tal, aqueles retos, e, gente, amei real, é a melhor coisa que inventaram, pra fazer o contorno do nariz, vou correr para 25 de que o nariz, o que? Precisa de um contorno muito fino, e é difícil mesmo, achar um pincel que encaixe, né, que fique certinho, e dá pra esfumar, inclusive, com ele, quando você aplica, você marca aonde você quer, e você vai trazendo só assim, do ladinho, e daí ele não invade muito, não fica aquela sombra, desse tamanho no nariz, é bizarro, gente, adorei isso aí, fica a dica, eu acho que custa menos de 10 reais, inclusive, com certeza, é baratinho, é bem baratinho, e eu acho que é isso, gente, tá todos aqui os pincéis de maquiagem, no formato aqui de pele, né, pra preparação de pele, agora vai correr lá pro canal da Bárbara, pra gente conferir agora os pincéis de olhos, os nossos favoritinhos, e acho que é isso, né, Bárbara? É isso, espero muito que vocês tenham gostado, não esquece de correr lá no canal da Bárbara, de deixar o like aqui embaixo, tá, e de se inscrever no canal se você não for inscrito, um super beijo, fiquem com Deus, e até mais, tchau! Tchau!